O Corinthians retomou com o Alessandro, Alessandro dominou, girou um pouco mais atrás, deu pra Chicão, Chicão agentou, tocou no comando pra Paulinho, soltou pra Jato Henrique, pra Paulinho, dominou, fintou, limpou, largou pra Danilo, fintou, bateu, defendeu, o goleiro desceu, tocou o Guerreiro, é gol! 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 Gol do Corinthians! É de Guerreiro, camisa nova! Uma boa jogada, Paulinho, Danilo!